É uma satisfação estar aqui, porque eu fiquei por 28 anos, tive momentos muito felizes aqui dentro e está ao lado de vocês, mas nos fortalece em nossa democracia. Obviamente, estamos vindo aqui apresentando um projeto, também para conversar um pouco com o Rodrigo Maia, nosso presidente, um projeto que já conversei com ele no passado, dessa intenção e algumas ideias vieram até do próprio Rodrigo Maia, mas em grande parte pegamos ideias de projetos que tramitavam nessa casa e o nome dos autores constam na exposição de motivos e mexe com todo mundo, quem não dirige é dirigido, quem não conduz é conduzido e tem a ver com a nossa economia, com o bem-estar dos profissionais, bem como dos particulares. Estamos ali estendendo de 5 para 10 anos a validade da carteira de motorista, passando de 20 para 40 pontos o limite para se perder a carteira. Os que têm reclamado, tenham falado, procure um taxista, procure um motorista de ônibus, um motorista de caminhão, quem vive no trânsito, vai ver que muito rapidamente, havendo um pequeno descuido, ele perde, não é carteira não, perde a sua carteira de trabalho, na verdade. Estamos no projeto também, tirando a exclusividade do DETRAN, no tocante a exame de saúde, qualquer médico credenciado pode participar, pode ser o autor do laudo, para que ele consiga então também a sua carteira de motorista, estamos facilitando em outras pequenas coisas a vida do trabalhador, que interfere na nossa como um todo. E os senhores com toda certeza, não é apenas o que eu escrevi ali, os senhores também com toda certeza outras ideias terão para acrescentar nesse projeto que mexe com todo mundo no Brasil. Brasil, e pelo menos que nós conversamos, está todo mundo feliz, todo mundo feliz, e nós começamos a acreditar mais na população. Um país, eu entendo dessa maneira, com o parlamentar que flutuou 28 anos, quanto mais lei tem um país, eu acho que é sinal que ele não está indo no caminho certo, não. Eu acho que quanto menos lei, é sinal que o povo está mais consciente dos seus deveres. Assim sendo, eu agradeço a recepção que tive aqui por parte do nosso presidente, Rodrigo Maia, a paz de vocês todos, e dizer que o parlamento é meu e a presidência é de vocês, tá ok? Muito bom, presidente. Presidente, vou lá para as educativas das escolas, e eu falo que no futuro as crianças, os nossos jovens, ou seja, o futuro. Então, deixa só, o ministro Tarcísio vai apresentar aqui o projeto ao presidente para entregar o presidente a casa e a deputada Soraya. O ministro Tarcísio foi um grande coordenador, realmente aquela pessoa que buscou harmonizar as propostas de modo que todos fossem beneficiar. Então, ministro Tarcísio, muito obrigado pela sua participação nesse projeto. Rodrigo, agora a bola é contigo, Rodrigo. Vou passar para Soraya, que é a primeira secretária, que recebe oficialmente. Mais uma vez, agradecer a presença do presidente na nossa casa, na casa da população, recebendo esse projeto de lei. Nós sabemos que o Brasil precisa de agendas macroeconômicas, estruturantes, principalmente na redução das despesas públicas. Nós estamos trabalhando com afinco na Comissão Especial na Reforma da Previdência. Nós já aprovamos na CCJ a reforma tributária do deputado Baleia. Nós compreendemos a importância das reformas macroeconômicas, mas compreendemos também a iniciativa do presidente de agendas que afetam o dia a dia do brasileiro. E essa é uma proposta que vai ao encontro dessa tese. Quer dizer, as coisas macro são importantes, mas a gente melhorar o ambiente do dia a dia do trabalhador, do trânsito, do caminhoneiro, do taxista, de todos aqueles que utilizam do transporte como trabalho ou como meio de locomoção. A gente sabe que também é um tema que bate na base da sociedade. A gente agradece ao presidente. Vamos rapidamente criar uma comissão especial para que no prazo mais rápido possível, 30, 40 dias, estourando, porque esse é um tema que não tem muita dúvida, quem é a favor, que eu acho que a maioria vai encaminhar a favor, quem é a minoria vota contra, é um direito democrático, mas o que a gente precisa é dar celeridade. Então, uma comissão que seja rápida, que disputa de forma com a urgência necessária para que nesse prazo a gente possa votar, até que seria o prazo da urgência constitucional, até 45 dias. Então, acho que é o prazo máximo que a gente precisa para votar essa matéria e dar uma satisfação também num tema que certamente aflige milhões de brasileiros. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.